Hoje eu vou falar pra vocês do melhor livro do ano. Gente, é sério, eu tô apaixonada ainda por esse livro. Faz alguns dias que eu terminei, eu li ele no meu vlog de leitura 24 horas, na minha maratona 24 horas, eu vou deixar o card aqui pra vocês. Vocês já vão conseguir sentir o meu sentimento. Já vão ver o quanto eu tava curtindo essa leitura, porque eu tenho alguns surtos durante o vlog. Então, eu vou deixar o card pra vocês assistirem. Mas sim, eu vim falar de Eleonora and Grey. Eleonora and Grey eu li no Kindle, e eu li na versão em inglês. E eu achava que eu iria demorar um pouco mais pra ler, e que eu teria um pouco de dificuldade. Porque, sim, eu estou cada vez treinando mais o meu inglês. Mas ainda não é como... Óbvio, né gente? Não é como ler em português. Não é tão rápido e fluido quanto ler em português. Porque eu não sou totalmente fluente e muito menos nativa. Então, eu esperava que fosse uma leitura que demoraria um pouco mais. Mesmo assim, eu coloquei ela na maratona 24 horas. E grata foi a minha surpresa, quando ela fluiu muito, muito, muito bem. Eu consegui ler tranquilamente, eu li rápido, até eu li ele em um dia. Então, foi super tranquilo. E a história, ela me envolveu de um jeito. Esse livro, ele foi escrito pela Brittany C. Cherry. Eu já li Sr. Daniels dela há muito tempo. Bem no início do canal, uma das primeiras resenhas. Eu vou deixar o card pra vocês, se vocês quiserem ver a vergonha. Mas é uma das primeiras resenhas do canal. Então, sei lá, fazem 4, 5 anos que eu li um livro da Brittany. E agora, depois de muita gente falando, eu fiquei super curiosa e com vontade de ler esse livro. O problema dos livros da Brittany, pra mim, são as capas que... Eu não sei, eu não curto muitas capas com homens na capa, literalmente. Com pessoas na capa. Eu não gosto muito desse estilo. E eu acabo me afastando dos livros da autora. Apesar de, quando eu leio, eu simplesmente me apaixono pela escrita. Porque a Brittany tem uma escrita maravilhosa. Eu lembro de amar muito o Sr. Daniels. De amar muito a escrita dela. E não foi diferente com Eleanor and Grey. Bem pelo contrário, né? Sim, sem sombra de dúvidas, até esse momento, ele se tornou o meu livro preferido. Mas vamos, sem mais delongas, falar um pouquinho dessa história pra vocês. Nós temos a história dividida em dois tempos. Nós temos a Eleanor e o Grey quando são mais jovens, quando são adolescentes. E depois a história, ela dá um salto pra quando eles já são adultos. Quando eles são adolescentes, eles estudam na mesma escola. Mas o Grey é tipo garoto popular. E a Eleanor, ela é a menina nerd. Ela é leitora. Então, sim, nós temos muitas referências a Harry Potter. Porque ela é muito fã de Harry Potter. E ela adora ler. Ela não gosta muito de festas, tudo mais. Ela é bem na dela. E ela tem uma família super bacana. Porém, a mãe dela está enfrentando o câncer. Então, elas estão passando... Eles estão passando por um momento muito difícil, muito delicado. De contrapartida, o Grey, que é super popular e é mais rico e tudo mais. A família dele é bem conturbada. E os dois, de alguma forma, acabam se tornando amigos. Se aproximando. E assim, o Grey, gente, ele é um personagem tão maravilhoso. A Ellie, ela é incrível também. Ela é maravilhosa. Mas, assim, às vezes, quando você tem um personagem masculino, eles... Às vezes, principalmente adolescente, aí eles são meio babacas e tudo mais. E, assim, o Grey, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é a perfeição em pessoa. Em personagem, na verdade, né? Ele é amigo de verdade. Ele está ali junto com a Ellie, tentando animar ela. Ele também teve uma perda recente. Então, ele acaba entendendo esse processo difícil que a Ellie está passando. E os dois se aproximam muito. E é a coisa mais linda da face da Terra, assim. Maravilhoso. Perfeito, sem defeitos. E há outros personagens, como a mãe da Ellie, que me encantaram, assim, profundamente. Que tem umas sacadas maravilhosas. Que tem umas frases maravilhosas. Uns conselhos perfeitos. Então, essa primeira fase é muito, muito incrível. Só que depois a gente dá um salto na história, onde eles já são adultos e eles não são mais amigos. Não estão mais juntos. A vida deles seguiu rumos diferentes. Então, não é que eles brigaram, nem nada do gênero, mas eles se afastaram, né? É tipo aquele amigo de infância que a gente tem e depois passa tantos anos e, poxa, perdi contato, sabe? É mais ou menos isso que acontece. E a gente vai conhecer agora a Ellie adulta e o Grey adulto. E como cada um age e o que levou eles a serem dessa forma. E, claro, eles vão se reencontrar. Só que tem muitos obstáculos, tem muitas coisas. Porque eles não são mais adolescentes, sabe? O Grey, ele é um cara adulto que precisa dirigir uma empresa, que tem uma família. A Ellie tá ali lutando pelos sonhos dela. Então, eles são pessoas diferentes, de certa forma. Eles não são mais aquelas crianças, né? Que eles eram. Mas, ao mesmo tempo, algo entre eles é muito forte. E daí a gente vai acompanhar essa história, esse reencontro deles. E como que eles vão conseguir, talvez, reviver aquela amizade, aquele amor, enfim, da adolescência. É um livro perfeito, sem defeito, gente. Assim, demais, demais mesmo. Eu adorei todos eles, adorei todos os personagens. Eu não vou falar muito dos personagens do futuro, porque pode ser spoiler. Então, eu só posso dizer que eu gostei muito. E que a gente continua com referências, porque uma personagem do futuro se chama Lorelai. E quem é fã de Gilmore Girls sabe quem Lorelai é, né? Ou as Lorelais, enfim. Então, muitas referências mesmo esse livro traz. Traz uma história lindíssima, uma história de amizade. Eu acho que o início de tudo, sabe? Traz uma história de amizade verdadeira. Traz uma história de amor, de superação. De dor, né? De luto, de dor. De enfrentar alguns problemas, enfrentar os medos, enfrentar alguns fantasmas, digamos assim. Então, gente. Gente, esse livro ele é perfeito. Eu vou panfletar ele aqui com certeza pra vocês. Eu vou falar dele, eu acho, toda hora. Se tiver alguma lista, eu coloco ele em Honor and Gray. Sabe? Porque é perfeito esse livro. É muito bom. É muito bom mesmo. Se você gosta de romance, se você gosta de um romance com uma pegada dramática, né? Que a Britney, ela gosta de dar essa pegada dramática. Eu já tinha sentido isso em Sr. Daniels e agora em Honor and Gray. Com certeza, com certeza, vale muito a pena vocês lerem esses livros dela, né? Mas esse livro em específico vale muito, muito a pena. Assim, sem sombra de dúvida, eu indico de olhos fechados pra, claro, quem gosta do gênero, né? Não vou indicar pra quem não gosta de romance. Quem não gosta de romance, quem não gosta de carga dramática, não adianta, gente. Não adianta. Mas quem gosta, não tem como não amar esse livro. Só fico alerta porque, sim, ele trata de alguns assuntos bem importantes e, de certa forma, algumas coisas mais pesadas. Ele trata sobre o luto e a forma como algumas pessoas lidam com ela. Então, se você tá passando por um momento mais sensível, eu não indico ler esse livro. Mas se não é o seu caso ou se você não acaba se afetando com a história, então, sim, vale 100% a pena ler Eleanor and Gray. E agora eu tô, assim, doida pra ler os outros livros da Britney, mas eu volto praquilo, assim, eu tenho um problema com as capas dos livros dela. Nossa, esse Eleanor and Gray é o inglês, mas a versão em português tá com uma capa bem bonitinha, pelo que eu vi. Eu vou deixar aqui a fotinha pra vocês. Mas a maioria das capas tem aqueles homens, assim, parece um hot, sabe? Enfim, mas eu vou dar mais uma chance, porque a escrita dessa mulher, gente, é maravilhosa. Eu não vejo tantas pessoas falando dela. A última que eu vi foi a Isa, do Resenhei. Eu vou deixar o card dela aqui, o canal dela aqui pra vocês. Que ela, justamente, foi uma das que me incentivou muito a ler esse livro, porque ela também falou que amou e tal. E que ela gosta muito da autora e que não via muito falando dela aqui no Brasil. E de uma forma geral, no Booktube. E é verdade, eu não vejo falar muito dessa autora e ela é incrível, assim. Incrível num nível. É rainha, gente. Maravilhosa. Então, bora ler Brittany C. Cherry, bora ler Eleanor and Gray. E me contem, por favor, depois o que vocês acharam. Se vocês já leram, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Porque eu tô encantada até agora. Favoritei, com certeza, cinco estrelas, dez, se puder. E se tornou, por enquanto, pra mim, a melhor leitura do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa dica de livro. E se for novo, se inscreve. Vem fazer parte dessa família de apaixonados, de doidos pela literatura. Se você já é inscrito, então deixa aqui seu comentário, deixa o seu joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos fãs de leitura. Bora compartilhar mais e mais leitura, porque é o que a gente precisa, né? Sei que os dias não estão tão fáceis, mas a leitura sempre nos ajuda. Eu encontro vocês nos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho